E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mais enxuto, vamos dizer assim entre aspas né porque eu não vou colocar a vinheta e eu vou direto ao assunto o André Palhares André Oswaldo Palhares, ele me mandou um e-mail e no e-mail ele estava me perguntando a seguinte questão ele falou, boa noite estou decidido a comprar uma bike e estava olhando uma Rock Hooper Sport uma Cannondale Trail 5 uma Calloy Moab e uma GT Avalanche Sport e perguntou qual que a gente acha que vale mais a pena enfim eu fiz um review das três puxei as três e fiz algumas perguntas para o André exemplo, André o que você vai andar? porque assim, para a gente saber qual que é a bicicleta mais indicada não adianta a gente simplesmente olhar configurações e tal tem que saber qual que vai ser o uso destinado a bike por exemplo eu perguntei para ele se ele vai rodar no asfalto se ele vai rodar mais na terra se ele vai fazer XCO se ele vai fazer longa distância o que o André me respondeu é que ele quer uma bicicleta para ele participar de eventuais competições ele não vai andar no asfalto ou seja, ele vai pegar mais chão e ele não vai fazer pedais longos ou seja, o pedal até no máximo 60 km ele não vai fazer mais que 60 km então a gente eu peguei essas informações do André ele tem 1,75m usa tamanho M tamanho 17 1,75m é no tamanho 17 eu creio que nas 4 bikes enfim vamos lá para a parte do review a primeira coisa que eu olhei nas bikes foram a parte dos grupos ou seja kit de transmissão né olhando na kit de transmissão se a gente pega aqui a Nondale ela vem num kit de transmissão bem legal ela vem aí vocês podem ver com o grupo Deore de 10 velocidades coroa única é a Caloi ela vem com um Shimano Alivio completo fechado Alivio a GT ela vem com uma mistura vamos dizer um mix entre o Alivio o Autos e o Acera 27 marchas também assim como a Caloi e a Specialized ela vem com Acera e Autos 24 marchas das 4 configurações a Canon Daily é uma das mais legais se você for ver em relação a qualidade do grupo porque é um grupo Deore eu perguntei para o André se ele tem intenção de fazer upgrades na bike ele falou não Everton no momento eu não quero fazer upgrade na bicicleta eu quero rodar com a bike na configuração original então assim a Canon Daily ela vem em configuração bem legal só que tem um pequeno detalhe a relação única ela é uma relação que ela falta marcha final ou seja por ela ser 11 dentes e no caso da Canon Daily ela vem com uma coroa 30 dentes então 30 a 11 dependendo do terreno se for um terreno muito plano ou tiver muitas descidas o que vai acontecer vai faltar marcha final se fosse para mim escolher em vez de fazer uma escolha de um Deore de 10 claro eu pegaria o Deore de 10 se fosse para colocar um pé de vela no mínimo uma coroa dupla na frente consequentemente vamos lá alavanca lado esquerdo teria que comprar porém geralmente não se vende alavanca do lado esquerdo só vende o par teria que colocar um pé de vela vamos supor um pé de vela duplo um pé de vela barato vamos supor pegar um Sun Race só para fazer o câmbio dianteiro então assim nada nada se gastaria mais uns mil reais em cima da Canon Daily para deixar ela com a configuração legal na relação transmissão Deore configuração legal para enfrentar todo tipo de terreno tanto plano quanto terreno de mais descidas vamos dizer então eu pessoalmente eu não ficaria no Deore devido a essa questão de relação única é vamos lá é Specialized para mim é a relação mais pobre que tem dentre essas quatro bicicletas porque ela vem com um 24 marchas uma Cera mais antiga um M360 enfim é uma bicicleta uma relação que eu eu pessoalmente não gostei dessa transmissão é uma transmissão muito simples entre a Caloi e a GT eu iria de Caloi porque ela está com o Shimano Alive completo pé de vela é o Shimano Alive Holotech então tem uma configuração entre as três falando em relação de transmissão a Caloi está a melhor configuração vamos para a parte de cubos então saímos da parte de transmissão e pegar os cubos da bicicleta a Caloi e a Specialized vem cubo Shimano enquanto na Cannondale vem o cubo Formula e a GT vem o cubo Altera eu pessoalmente eu não tenho uma experiência muito boa com cubos que não sejam Shimano exemplo os cubos da GT ou Altera eu já tive alguns casos lá na loja que teve que fazer manutenção lubrificação muito precoce que eles vem com a lubrificação meio falha e também nos cubos Formula também então é um cubo que às vezes tem que ter um cuidado maior enquanto o Shimano é um cubo muito mais resistente então ali falando em cubo eu prefiro o cubo que vem na Caloi Specialized que vem em cubo Shimano parte de freio então assim falando em matéria de grupo eu pessoalmente escolheria a Caloi devido ao grupo dela ele me passou a Caloi Moab mas a Caloi Explorer Comp Explorer Expert desculpa é a mesma configuração da Moab por R$100 a menos então eu pensaria na Explorer Expert Freios o da Caloi é o freio Shimano Alívio enquanto o de todas as outras é o M315 pessoal em matéria de freio eu não não tenho muito o que falar em matéria de freio porque se você pegar um 4050 um Alívio ou um M315 o que vai acontecer a frenagem dele vai ser muito parecida eu pegaria o M315 porém a Caloi ela vem com Alívio outro detalhe que eu não gosto eu pessoalmente não gosto do Shimano Alívio o 4050 o freio é devido ele vir integrado com a maçaneta isso faz com que a hora que dá um pau no freio ou um pau na alavanca você tem que trocar o conjunto inteiro então eu pessoalmente eu prefiro o M4000 que é o freio que vem sem a maçaneta mas enfim nesse caso eu preferiria o freio M315 das outras bikes que ele vem desmembrado da alavanca falando em matéria de suspensão tanto a Caloi quanto a Canon Day eu venho com a RockShox XC30 enquanto a Specialized a GT vem com Suntor XCT pessoal entre as suspensões entre a Suntor e entre a RockShox eu pessoalmente gosto muito do funcionamento da Suntor ou seja a Suntor ela tem um funcionamento mais macia a RockShox ela tem um funcionamento um pouco mais duro porém a manutenção dela é melhor como nenhuma delas são a ar eu iria de Suntor na hora que estourasse a suspensão como ela não tem manutenção eu jogaria uma ar na bike então eu iria de Suntor devido ao funcionamento porque eu prefiro uma suspensão mais confortável suspensão mais macia vamos falar em pneus que também é um dos itens muito importantes da bike a Caloi vem um pneu Rubena a Specialized está com os pneus da própria Specialized a Cannondale vem com os pneus WTB 2.25 e a GT vem com os pneus Altera entre os pneus o pneu que eu pessoalmente mais gostei é a configuração da Specialized devido a relação dos pneus serem diferentes nessa bike ela já traz um Ground Control na frente o pneu mais cravudo para dar uma tração melhor em curva e um pneu com cravos mais baixo na traseira então em matéria de configuração a Specialized ela está bem melhor em relação a pneus e eles vêm também com a parte de antifuro interno mas enfim é mais por questão da configuração dos pneus mesmo agora a parte mais importante pessoalmente na bike que eu acho o que é é o quadro porque é a alma da bicicleta um quadro ruim não importa se os grupos forem XTR a bicicleta vai ser ruim não adianta eu colocar um grupo XTR num quadro extremamente fraco qualidade ou de geometria extremamente ruim que a bicicleta ela vai ficar com um bom grupo porém com um quadro ruim seria uma péssima bicicleta então vamos para a parte de quadro que eu pessoalmente acho mais importante na parte da bicicleta eu levei em contas primeiramente pessoal vamos vamos partir para a parte de garantia que é muito importante na hora da compra de uma bike se a gente pegar entre as quatro bikes a GT a Cannondale e a Specialized elas são garantias vitalícias de quadro enquanto a Caloi ela não dá essa garantia vitalícia se eu não me engano ela está entre um ano três anos uma coisa assim a garantia de quadro da Caloi cabeamentos que é muito legal também essa parte de cabeamentos questão dos cabeamentos funciona da seguinte forma o cabeamento interno ele deixa a bicicleta mais clean a bicicleta fica muito mais bonita vamos dizer assim as últimas bikes as bikes mais novas elas vêm com cabeamento interno se a gente pegar das bikes ali a Cannondale e a Specialized vem em cabeamento interno o quadro fica mais clean e tal uma geometria um quadro mais bonito e mais apresentável vamos dizer assim enquanto a GT e a Caloi não vem com cabo externo ainda modelos mais antigos agora vamos para a última parte que eu considero a parte mais importante dessa desse funcionamento da bike geometria de quadro fazendo uma análise de geometria eu fiz umas eu puxei algumas partes da geometria e o peso que influenciam bastante na decisão então se levar em conta o que o André passou para a gente que ele quer é uma bicicleta para participar de competições uma bicicleta que seja rápida que ele não vá fazer mais de 60 km consequentemente não precisa ser uma bicicleta tão conforto tem que ser uma bicicleta mais rápida do que confortável e que ele vai andar mais em terra então o funcionamento da suspensão tem que ser legal eu fiz dentro desses dessas características de geometria eu fiz uma nota em cada um de 1 a 4 então sendo 4 a maior nota com a melhor opção e 1 a menor nota e no final eu tirei a nota final a soma de todas essas notas então se a gente pegar em entre-eixo quanto mais longo entre-eixo mais confortável fica a bicicleta porém mais lenta quanto mais curto entre-eixo mais rápida a bicicleta porém mais desconfortável vamos dizer assim quando a gente pega em entre-eixo a a a calói é a que tem o menor entre-eixo ou seja tecnicamente entre aspas vamos dizer a bike mais rápida então ela recebeu nota 4 enquanto a a que vem por seguir é a especialize nota 3 a GT a calói ela vem com 1083 milímetros a especialize 1104 a GT bem próximo 1107 e a Canon dail 1140 que ela é bem mais longa que as outras o ângulo da direção quanto menor o ângulo mais reativa a suspensão consequentemente a suspensão vai trabalhar mais fazendo com que a bicicleta se torne tem uma rolagem melhor a com a direção mais curta é com menor ângulo de direção é a Canon dail é com 68.5 logo seguido pela GT com 69.5 e seguido pela especialize 69.8 e a calói que ela tem um ângulo bem grande consequentemente é uma bicicleta que ela fica um pouco mais amarrada com 71 graus é chain stay é quanto mais curto chain stay da bicicleta mais rápida é a bicicleta quanto mais longo mais lenta é a bicicleta aqui tem o chain stay mais curto é a avalanche especialize que é com o mesmo tamanho de chain stay 435 milímetros logo seguido pela calói que é 438 e 10 milímetros a mais a canondaily 445 então a canondaily pessoal entre essas três medidas a gente tira ela por base que ela é uma bicicleta mais confortável ela tem uma geometria um pouco mais conforto do que rendimento vamos dizer assim a essa esse modelo a 315 ela é uma bicicleta mais mais lenta uma bike mais conforto então vamos dizer assim automaticamente eu tiraria ela de questão por questão da geometria ser mais confortável e o andré ele quer uma bicicleta um pouco mais rápida do que confortável então ficaria ali a calói gt red tube o ângulo do red tube quer dizer o tamanho do red tube vai influenciar se a bicicleta ela fica com a frente mais alta ou a frente mais baixa então quanto mais baixa a frente mais agressiva a pilotagem a especialize ela tem a frente 95 milímetros a gt 100 milímetros a calói 110 milímetros e a canone dele 115 milímetros então entre essas a especialize top tube pessoal o comprimento do top tube pelas medidas que o andré me passou de altura tamanho de cavalo tamanho de tronco ele precisa de uma bike mais curta porque ele tem o cavalo muito longo porém o tronco mais curto consequentemente a bike com a frente mais curta é a calói seguido 590 seguido pela especialize 595 a gt e a canone dele 610 então tanto a gt quanto a canone dele ela tem a frente bem longa daí a questão da altura do movimento central então se ele vai participar de um xco pegar uma trilha ele é de minas se eu não me engano minas tem muita trilha é uma região que eu quero conhecer acho muito legal lá então assim na parte das trilhas o movimento central mais baixo faz com que a bicicleta pegue mais fácil em pedras em gaps a especialize ela tem 312.5 de altura do chão ao movimento ao meio do movimento central a gt é bem próximo que é 312 a 5 5 milímetros ali é meio milímetro desculpa e a caloi 308 o movimento central da caloi é bem baixo e quanto ao peso pessoal ali em relação a peso de quadro a especialize e a canundale está bem próximo o peso delas enquanto seguido pela caloi que é um pouquinho mais pesado e o quadro da gt que é bem mais pesado se a gente fosse fazer uma nota geral a soma de todas essas notas que eu dei a especialize ela teria uma nota de 24 pontos a gt 19 pontos a caloi 17 pontos e a canundale 15 pontos então assim fazendo um resumo geral caloi especialize canundale e gt essas quatro modelos eu eliminaria a canundale devido a geometria não atende não atende os requisitos vamos dizer assim de geometria do uso que ele me passou apesar de ser um grupo legal uma configuração bem legal eu eliminaria ela devido a essa questão a caloi é uma bike bem legal porém com a configuração bem legal foi a que eu escolhi por matéria de configuração porém se falar em geometria ela é uma bike bem amarrada ela não é tão confortável quanto a canundale porém ela é mais amarrada devido ao ângulo dela ser um ângulo mais retraído eu ficaria entre a specialize e a gt falando em matéria de valores a specialize o preço dela é 3,499 preço que está no site a canundale 3,849 a caloi 3,599 e a gt 2,999 eu ficaria ali entre a specialize e a gt valores a gt está mais interessante com a configuração um pouco melhor porém eu agora falando assim matéria de pessoalmente então eu espero que vocês deixem também nos comentários qual seria a escolha de cada um eu escolheria a specialize devido a seguinte questão o quadro em matéria de geometria ele está muito mais avançado em matéria de geometria em matéria de suspensão as duas são a mesma suspensão o que ficaria um pouco mais retraído na specialize é o grupo que é 24 marchas porém para transformar ela para 27 às vezes até mesmo na loja quando for comprar vai dar uma diferença de 200 reais então compensaria pegar uma bike com a geometria já bem mais top e eventualmente que nem o André a princípio ele falou que não tem interesse de fazer modificações na bicicleta então rodar com a bicicleta e depois fazendo upgrades mas eu pessoalmente eu acho bem interessante isso aí ela tem um quadro que ela suporta um upgrade mais pra frente e ela tem o cabeamento interno enfim eu a minha escolha seria pela Specialized Rock Hooper devido a essa questão cada um tem uma opinião alguns de vocês vão optar por grupamentos outros por suspensões enfim cada um tem uma escolha essa seria a minha escolha se eu fosse comprar entre essas quatro bikes uma delas é isso aí pessoal deixa aí no comentário a sua escolha espero que vocês tenham gostado desse vídeo é isso aí deixa o joinha aí no nosso vídeo se inscreva no nosso canal é isso aí valeu é isso aí